1, 2, 3, vai! Vai, né? Gente, já começou emocionante esse nosso episódio aqui, como vocês podem perceber, tudo bem? O Geoparque Caminhos dos Canyons do Sul está localizado na fronteira do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, entre as cidades de Praia Grande e Cambará do Sul. E além de estar super estruturado para visitação, o acesso é fácil e a localização possibilita você incluir esse passeio em vários roteiros. Eu voei para Porto Alegre, duas horas e meia depois eu cheguei no Canyon Fortaleza, diretamente para descer a Tirelesa. Mas você pode aproveitar para conhecer a região quando passar em Gramado, que fica ainda mais perto. Outra dica é chegar por Porto Alegre e voltar pelo aeroporto de Florianópolis, e assim conhecer também algumas das praias mais famosas do estado. Ou seja, não tem desculpa para você não conhecer esse geoparque reconhecido pela Unesco, que engloba duas regiões imperdíveis, o Parque Nacional da Serra Geral e o Parque Nacional a Parados da Serra. Vocês viram, né? Que esse episódio já começou animado. Eu acabei de descer a Tirelesa aqui no Canyon Fortaleza, são 720 metros de comprimento, mais de mil de altitude. E a gente vai a 30 km por hora, então é realmente para apreciar a paisagem e a perspectiva é linda desse lugar aqui dos Canyons. Ao longo desses dias eu vou conhecer melhor essa região, que fica na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e fazem parte do Geoparque Caminho dos Canyons do Sul. Aqui, além da Tirelesa, você pode andar de bicicleta, fazer trilhas e apreciar esse pôr do sol, que é o que eu vou fazer agora. Saindo daqui, eu vou para a pousada, onde eu vou me hospedar, que é linda, super charmosa, que vocês vão conhecer comigo. Então vem aqui assistir esse pôr do sol lindo. Bom dia, morada dos Canyons. Gente, ontem cheguei aqui, já era tarde, a gente demorou uma hora e meia mais ou menos, do Canyon Fortaleza até a pousada. E eu jantei e descansei, já estava um pouco cansada também da viagem. Agora hoje, acordar com esse visual, que privilégio. E a minha dica para você quando vier para cá, é tire pelo menos um dia para aproveitar a pousada. A pousada tem uma estrutura maravilhosa, são duas piscinas aquecidas, eles têm saunas, mirantes dentro da propriedade, de vários passeios que partem daqui, tem passeio a cavalo, passeio de balão, passeio de UTV, que eu vou fazer mais tarde. Mas hoje eu vou aproveitar. Já comecei em alto estilo, tomando café da manhã. Conheça o visual dos Canyons, que sinceramente, é único, um privilégio. Bom dia! Além de toda a estrutura para você aproveitar seu estado ao máximo, a pousada fica em uma região estratégica para quem quer conhecer as belezas dos Canyons do Sul. E por lá não falta conforto, quartos cheios de detalhes, muito bom gosto, e as acomodações têm tamanhos diferentes para acomodar desde casais até famílias completas. Quem me acompanha sabe que desde a Rota das Emoções, eu sou apaixonada por passeio de UTV. Aliás, se você não assistiu, assista a edição. Mostra para eles eu dando trabalho para o guia, descendo as dunas de UTV. Claro, né gente? Me convidaram e eu não ia deixar de fazer um programa incrível. Parece até que eu vou poder tocar o céu. Então vamos nessa! Só é atravessar o rio agora, super bonito. Ai, que legal! Pô, que bonito, hein? Mandei bem? Mandou bem demais. Tá vendo? Esse aqui é o Mirante do Céu. A comunidade chama esse local de Morro do Céu. E a gente criou aqui o Mirante do Céu. Porque tem uma visão maravilhosa. Viagem e experiência gastronômica combinam, né gente? Ainda mais quando o clima de serra contribui para deixar a gente com fome. Então anota aí uma dica imperdível. O restaurante invista, que fica bem pertinho da pousada e faz jus ao nome. Pense num lugar bonito, exclusivo, com atendimento e comidas excelentes. Aliás, vale reservar porque o restaurante tem poucas mesas. Se tiver tempo, peça o menu degustação para saborear todas as delícias. Mas por favor, não deixe de provar águas de polvo, o pirulito de costela e o brisket, tipo um sanduíche. Além de brindar com uma bela taça de vinho, todos disponíveis na carta produzidos no Brasil. Que a ideia do Vista é exatamente essa. Incentivar e valorizar produtores e produtos locais. Não vou mentir, eu não sou super fã de acordar cedo. Mas para fazer passeio de balão vale a pena. Olha esse espetáculo, gente. A gente vai fazer um voo aqui. O legal do passeio de balão é que a gente nunca sabe exatamente para onde vai, porque a gente segue o vento. E tem que ser esse horário em função das condições climáticas e para a gente pegar o espetáculo do nascer do sol. Então vamos lá. Eu vou fazer um voo exclusivo, isso é legal você saber. Esse é um balão feito para casal. Então você pode fazer em grupo, mas você também pode ter um balão para chamar de seu, como é o meu caso hoje. Gente, está um dia lindo para nós. Olha esse visual. Visibilidade incrível. Olha o perrengue chique. A gente nunca sabe onde o balão vai pousar, né? Então a gente pousou na lavoura de arroz. Olha aqui, está vendo? Os meninos estão empurrando. O Flávio mantendo o balão de pé aqui com o maçarico para a gente conseguir sair dessa parte de lama. Foi demais esse passeio, demais, gente. A vantagem de estar hospedada em um lugar tão charmoso e bem localizado é que entre um passeio e outro você pode relaxar um pouco na pousada e até solicitar um café da manhã na piscina aquecida com esse visual lindo. Foi o que eu fiz depois do passeio de balão e antes de conhecer o cânion mais visitado da região. Estou novamente no Rio Grande do Sul, aqui no Cânion Itaim Bezinho, que fica dentro do Parque Aparados da Serra. E esse é o cânion com mais infraestrutura aqui da região. Tem café, tem restaurante, tem essa área aqui, como vocês podem ver, de piquenique. A gente consegue fazer trilhas, andar de bike e é também o cânion preferido das famílias. Crianças, pessoas mais velhas são bem-vindas porque é bem acessível aqui o cânion. Eu cheguei aqui logo e vi uma placa, temos quentão. Então eu vou aproveitar que aqui no sul o quentão é o vinho quente do sudeste, o vinho quente especiarias para começar esse dia aquecida e calibrada. Trilha do Vértice, super fácil de fazer, dá para todas as idades, extremamente acessível. Mais ou menos 30 minutos para ir e para voltar. E dois minutos caminhando, literalmente, a gente chega no primeiro mirante da Cachoeira das Andorinhas. E olha que lindos os paredões dos cânions para a gente admirar. Paisagem que dá nome à trilha que a gente acabou de fazer. E aqui a gente consegue entender direitinho essa questão da gente estar na divisão entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como a parte de cima do cânion é Rio Grande do Sul e a parede já é Santa Catarina, ali a gente entende bem. Da cerca para baixo a gente está em Santa Catarina. E a estrada e toda essa parte de cima do cânion é Rio Grande do Sul. Não importa o estado, o lugar é lindo e vale a pena ser visitado. Divisa, substantivo feminino. No dicionário, o limite, a fronteira que marca a separação entre duas coisas, entre dois estados. Mas nessa região entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a divisa é muito mais do que isso. A região dos cânions é um convite à visita, para passarmos dias de calmaria e contemplação, ou aventura em movimento com suas inúmeras opções de trilhas, passeios de bike e mirantes de tirar o fôlego. Um convite para conhecermos os parques nacionais, cada um com a sua particularidade e nos encantarmos com tanta imensidão. É lindo demais poder conhecer um lugar tão bonito e que fica justamente na divisa entre dois estados. Quase que nos chamando para que a gente aproveite a sorte de estarmos ali. Mesmo sendo diferentes, mesmo vindo de lugares opostos, mas de estarmos ali, humanos que todos nós somos, sendo cúmplices da grandeza da vida e de podermos viver para presenciar tanta beleza. favorita intelectualidade, independente e divisa, da grandeza da vida e fique escrapeendo. Legenda Adriana Zanotto